Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, tô aqui com mais uma review, finalzinho de tarde, tá suave. Eu tava pensando esses dias e achei legal a ideia de fazer um review de fumo clássico. Aqueles fumos que eu acho que todo mundo que começou a fumar conhece, já fumou. Muita gente começou com neguilha chinês igual eu. Eu acho que o título dessa série vai ser Review Clássicos, né? Que no caso seria, hoje eu tô trazendo um fumo da Nacla. Acho que é clássico, todo mundo já fumou. Que é esse aqui, ó. Nacla Chocoment. Chocoment. Chocomenta da Nacla. Famoso clássico. Galinha Xerreira Zade. É um fumo que eu fumei muito e que eu ainda não enjoei. Muita gente, eu sei que fumou, de tanto que fumou, enjoou. Mas eu fumei muito e não enjoei ainda. Vou falar o meu setup aí. Eu já falo o fumo, né? É o meu KM 42 Green Double Pertal. Uma Fancy Rose Verde. Três Coco Vists. E um fúnel chinês pequeno. Certo? Tá com... O alumínio é Arabianite da Soex. E eu acendi faz uns dez minutos. Dei umas puxadas só. Pra começar o vídeo. Bom, Nacla Chocoment. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pra falar o corte e o tipo de fumo, né? Vou comentar pra vocês verem aí. Ó, o fumo é muito, é grosso. O fumo é bem grosso. Vem com os galhos, assim, ó. Não vem tão melado. É... É, a linha da Nacla, né? Geralmente não é tão melada. Ó, o tamanho do galho. É um fumo bem, assim... Como se fosse um Nacla duas maçãs. Só que um pouco mais seco ainda. Certo? O cheiro, vamos lá. Ó. O cheiro... Você sente o cheiro da menta. E você sente um fundo de chocolate. Certo? É... O cheiro é gostoso. Eu acho que... Todo mundo que conhece esse fumo já fumou quando começou a fumar. Igual eu. É... Gostou desse fumo no começo. Eu gosto até hoje. Só que enjoou. Eu ainda fumo. Eu como... Hoje eu fui... É... Eu fui na tabacaria e eu comprei ele. Os próximos eu quero fazer o Nacla de coco. Nacla cola, assado de fruta. Sabe? A linha clássica da Nac. Mostrar pra vocês a... Fumada dele. Muita fumaça. Não... É uma... É uma fumaça branca, mas não é uma fumaça densa. Igual os outros fumes mais melados, mais selenados, né? É a fumaça típica da Nacla. Esse fumo em particular não tem aquele... Por exemplo, o Nacla melão que eu vou trazer pra vocês também. Nacla melão é... Você... Você puxa. A hora que você solta na contra-tragada, você sente um... O gosto de... De fumo, de tabaco, né? Que eu acho que é... É a marca da Nacla, né? Os fumos dela em geral são assim, mas... Essa linha Xerreirazade tem... Chocomenta, canela... E mais uma especiaria... Uma... Uma especiaria árabe, né? É... Que... Eu acho difícil de achar. Mas... Esse fumo não... Não dá pra sentir a contra... O gosto do tabaco na contra-tragada, né? Na hora que você solta. O gosto... O gosto desse fumo é... O... O gosto do fumo é diferente do cheiro, né? Do... 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 Do fumo. O gosto, ele tem... Fica com a menta predominante na boca. A menta tá... Aqui na garganta, tá tudo gelado. E você não sente... Eu diria que quase nada de chocolate. O cheiro é uma delícia. O gosto já não tem tanto chocolate. É... Por assim dizer. Ó... Dá pra sentir um pouco de chocolate sim, mas não muito. Desculpa esse barulho aí de moto. Dá pra sentir um pouco da... Chocolate. Mas o predominante mesmo é... Nesse caso é a menta. Tá? É... É um fumo gostoso. Que eu... Que eu aconselho muito. Pra quem gosta. A minha nota de 0 a 10 nesse fumo é... 7 e meio. Eu acho que 7 e meio é uma excelente nota. Porque... O mercado nacional... Pra quem tá começando a fumar. Ou pra quem fuma faz um tempo igual eu. Mas que fuma só o que tem no mercado nacional. Que seria Afisal. Prince. Miso. Nácula. Nácula. Em geral. Esse fumo é muito bom. Eu acho... Eu sempre fumei... Desde quando eu comecei a fumar. Na argile. Tinha meu chinêsinho lá. Sempre fumava Nácula. Eu não gosto do corte de afisal Poder ser muito ralo Não sei, eu não me adaptei bem com afisal Eu sempre fumei nácula Aí saiu a linha miso Eu fumo miso Nos reviews aí eu gosto de miso menta Blueberry, raspberry Lixia Limão, melancia A linha geral da miso Mas para o mercado nacional Esse fumo aqui Muito bom Então minha nota é 7,5 Acho que é excelente Uma grande quantidade de fumaça O gosto Bom Eu fumava ele sempre Então dava sessões de uma hora e meia Fumando O gosto predominante Muita fumaça Como vocês podem ver Eu acho que vale a pena sim Essa caixinha aqui na minha cidade Eu compro a 6 reais Nácula Nácula normal Miso É 6, 6,50 Eu acho na minha cidade Eu acho um bom custo benefício Embora Quem mora em São Paulo Nos grandes centros assim Que tem maior comércio de narguile Achar um pouco mais barato Mas eu aconselho muito Para quem não fumou Eu acho meio difícil Ou para quem Está começando Para quem já fumou E quer relembrar Pô Chocomenta Fumava muito Está aí para vocês Ó Review Dos clássicos De quem fumava narguile Antigamente Com chinesinho Carvãozinho de pólvora Vale a pena É Gostinho Muito bom É Não tenho mais O que falar Assim E Se vocês gostaram Dessa pequena review Dê joinha Se você gostou Se você tem alguma dúvida Posta nos comentários Que eu respondo É um prazer Se você não Está inscrito no canal Se inscreve Eu postei no No vídeo anterior Da um fumo Tangiers Mimom Um fumo premium Importado Americano Eu vou começar A trazer novidades Para vocês Eu quero Pelo menos Colocar uns dois vídeos Por semana No canal Dando tudo certo Uns dois vídeos Por semana Trazendo novidades Eu vou trazer Os fumes Que eu gosto E fazer Esse Essa série De fumos clássicos Que Marcaram Marcaram a época Para quem começou A fumar narguile Sei lá Igual eu Em 2006 São sete anos Fumando narguile Já Então tem Nacla Coco Salada de fruta Nacla cola Nacla sweet melon Tangerina Nacla baunilha O que eu Tiver O que eu Achar Tanto na minha Cidade Quanto pela internet Eu vou Tentar comprar Para fazer Essa série Porque é bom São Fumos fáceis Relativamente fáceis De achar Nacla E São gostosos Certinho galera Abraço Até o Tchau Tchau